Muito obrigado pelo convite, agradeço muito à organização o convite que me foi formulado e percebo o atraso, é porque o tema da energia e da transição energética acabou por ser o principal tema no painel anterior. Isso é muito evidente para quem acompanha estas matérias há uns anos, no sentido em que a energia, que sempre foi importante na sociedade e, obviamente, no crescimento da economia e no bem-estar social, é cada vez mais chave, seja para combater as alterações climáticas, através da redução das emissões de gases carbónicos, seja para assegurar um novo modelo socioeconómico que tenha crescimento e que, sobretudo, gere bem-estar. As mudanças do clima não têm, de facto, geografia. O planeta já aqueceu 1,1,1,2 graus Celsius desde a revolução industrial e a obrigação que todo o planeta tem é de não, no final deste século, essa temperatura não ter subido mais de um grau e meio. Para tal, e mesmo isso não é completamente certo, o mundo tem que ser neutro em carbono em 2050. Independentemente da dimensão dos países e da sua capacidade de emitir gases carbónicos, todos têm mesmo que se comprometer com estes números e com este futuro. Isto que parece incorporado por muitos é, afinal, incorporado por muito poucos. O Sr. Nordhaus, que é ensinado quase como uma sementa básica numa cadeia de economia, seja dos cursos de economia, seja de muitos outros cursos, como o meu, de Engenharia Civil, foi Prémio Nobel da Economia em 2018, fez uma conta extraordinária. E a conta que ele fez foi esta. Quando o planeta aquecer 3,5 graus, isso vai ter consequências no PIB. Acontece que um grau abaixo dos 3,5 graus que o Sr. Nordhaus imagina que pode ter consequências no PIB, nós já vamos estar todos mortos. Não vai estar cá ninguém para saber se o Sr. Nordhaus tinha ou não tinha razão. O Sr. Nordhaus, com o qual eu não tenho nada a conta, que me imaginam, nem o conheço, não foi Prémio Nobel da Economia em 1918. Foi Prémio Nobel da Economia em 2018. Por isso nós estamos, afinal, muito, muito longe de, objetivamente, nos comprometermos com aquilo de que precisamos. Andamos há 40 anos a dizer que é preciso salvar a Terra. Verdadeiramente uma treta. A Terra não precisa de nada. Aliás, a Terra dispensa-nos a todos e a cada um de nós. A Terra, façamos o que fizemos, acumulemos os disparatos que quisemos acumular, todos os dias vai dar uma volta sobre si própria, todos os anos vai dar uma volta ao Sol. Se não houver oxigênio, a Terra não perde nada com isso. Mas há quem perca. Nenhum de nós vai estar cá. E, portanto, se calhar mais do que sermos altruístas, devemos ser egoístas. Devemos querer não morrer. Devemos querer continuar a poder ser espécie neste mesmo planeta, com a certeza de que se pensarmos que formos tão egoístas, em que pensemos que nos vamos salvar sozinhos, vai afinal funcionar da mesma mal, porque nós só nos podemos salvar mesmo, se objetivamente as outras espécies também se salvarem. Dizia o meu querido amigo António Nogueira Leite, que a África é responsável, vou citar o número dele, é com certeza correto, por 3% das emissões no planeta. Ou seja, não tem quase qualquer significado. E um continente que ele todo, em conjunto, não tem responsabilidade nenhuma pelo que está a acontecer, é muito provavelmente o continente que mais está a sofrer com aquilo que são as alterações climáticas. E isso tem necessariamente de nos obrigar a fazer muito mais do que pensar, isto tem mesmo de nos obrigar a agir e a comprometermos. Não vale a pena pensar que temos o que quer que seja para ensinar a quem quer que seja em África, vale a pena, e se sim percebermos, que temos muito para partilhar com as muitos diferentes países que existem em África. Não resisto a contar-vos uma história verdadeira, não me contaram, passou-se comigo numa mesa de reuniões. Tive o gosto, o orgulho, de gerir um porto em África, Nakala, em Moçambique. Em Nakala foi feito um investimento de cerca de 300 milhões de dólares, 350 milhões de dólares, para recuperar uma estrutura de engenharia extraordinária, projetada pelo meu colega, muito mais velho que eu, e muito mais talentoso, Edgar Cardoso. E, para isso, obviamente, recorremos a diversas possibilidades de poder financiar esse mesmo investimento. E nunca me ia te esquecer. Uma das primeiras reuniões que tive foi com um país europeu, que dá muito dinheiro de cooperação para a África, não vou dizer qual é, mas vou dizer que não é Portugal, para ficarem todos descansados. E no início dessa reunião, a reunião começou com esse mesmo país a passar-nos um papel para a mão, mas estão aqui as conclusões da reunião. Mas qual a reunião? Esta reunião? Mas se a reunião ainda não aconteceu? Bom, mas mais coisa menos coisa, vão ser estas as conclusões. Obviamente, alguém lhes disse, ou os senhores tiram o papel em cima da mesa, ou não há sequer reunião. Mas esta ainda é hoje muito a perspectiva pragmática. Parece que às vezes esta palavra também pode ser um elogio. É esta a perspectiva pragmática de muitos daqueles que querem cooperar com a África, acreditando que estão a fazer bem. Estão a fazer mal. Estão mesmo a fazer mal. É absolutamente essencial que quem tem que fazer as escolhas são os cidadãos, os governos, liberamente eleitos, desses mesmos países. E o que nos cabe a nós é, de facto, preocupados connosco próprios, tudo fazer para que essas opções sejam cada vez mais cultas, sejam cada vez mais instruídas e sejam, de facto, concretizáveis. Tenho orgulho muito grande, enquanto Ministro do Ambiente, por ter criado o Fundo Ambiental. É já, de facto, algo significativo o apoio que damos a projetos muito concretos, a projetos extraordinários que temos apoiado e que têm sido apoiados em África, em áreas muito diversas, onde a adaptação é aquela que mais tem consumido esses mesmos recursos. Nunca nos passou pela cabeça dizer a qualquer país de África o que é que eles precisavam. Sim, discutimos tecnicamente com eles. Sim, não aceitamos tudo aquilo que nos pediram. Mas a vontade foi sempre deles. Eu sou mesmo interrogado sobre aquilo que é o Fundo Verde das Nações Unidas. O Fundo Verde das Nações Unidas, por receio que 10% se percam em ovaredes espúrios, tem regras de tal maneira leoninas que 20% se perdem em ovaredes não espúrios a pagar às universidades dos países do Norte para poder fazer as candidaturas para que esse dinheiro possa ser consumido em África. Isto é absolutamente inaceitável. É um exercício de paternalismo académico e científico desprezível e que não contribui em nada para que, objetivamente, as mudanças se concretizem. Mas, de facto, nós temos mesmo que nos preocupar com aquilo que acontece, maiormente num continente, onde nós sabemos que têm que ser dados passos maiores para gerar bem-estar aos seus concidadãos, continente esse que tem uma capacidade extraordinária e intocada, em alguns casos, obviamente em muitos outros casos, em grande risco de poder ser o grande sumidouro de carbono do mundo. E depois nós fazemos convenções sobre a biodiversidade e achamos que temos imenso para ensinar sobre a biodiversidade. Nós, que a indústria farmacêutica vai ao sul buscar as plantas, as transforma em medicamentos, as patenteia e depois as quer vender ao sul outra vez. Num continente, na Europa, onde, para terem um número, o número de espécies botânicas que existe por hectare na floresta são seis e, em muitos destes países em que eu falo, são 135 espécies botânicas que existem por hectare. Mas nós achamos que sim, que quem sabe preservar a biodiversidade somos nós. Não somos. Isto não é apelo nenhum a tribalismo algum. Isto não é apelo nenhum a primarismo algum. Isto é, se quiserem um alerta para encontrarmos uma forma de objetivamente podermos trabalhar em conjunto. Quando eu digo e digo que a Amazónia também é minha, quando eu digo e digo que as florestas tropicais do Congo também são minhas, não tenho aqui qualquer perspectiva nem ambição de propriedade. Tenho sim o reconhecimento de que preciso desses espaços. E se preciso desses espaços simplesmente para viver, ainda nem é para ser feliz, se eu preciso desses espaços para viver, tenho necessariamente que me comprometer com aquilo que é a preservação desses mesmos territórios. E, por isso sim, todo o dinheiro que puder ser carregado por parte dos países do Norte, entre eles Portugal, para a adaptação às atuações climáticas em África, é absolutamente essencial e nunca nos esqueçamos de uma coisa. Quando falamos de adaptação, estamos sempre, eu direi em 98% dos casos, a falar de dinheiros públicos. Já vou à mitigação e com isso concluirei. Quando eu falo de adaptação, falo da preservação dos mangais, quando eu falo de adaptação, falo da proteção da horda costeira, quando eu falo de adaptação, falo da promoção da biodiversidade, do restauro dos ecossistemas, do pagamento dos serviços desses ecossistemas, e só estou a falar de bens públicos. Quando eu falo de mitigação, isto é, quando eu falo da redução das emissões de gases carbónicos, poderei assim, sim, aqui sim, estar naturalmente a falar do mercado e a falar das empresas e do dinheiro das empresas. Dizia o António Nogueira Leite, e dizia certamente com razão, mas com uma ambição, se calhar, que merece ser burilada, que nós podemos montar em África toda a fileira vertical da produção de todos os equipamentos para a produção de eletricidade a partir de fonte solar, desde as matérias-primas, à metáloga mecânica, à tecnologia dos painéis, à sua instalação. É verdade, é óbvio que é verdade. Mas, sobretudo, há uma coisa que eu sinto ser muito mais simples, que é mesmo a aplicação das tecnologias existentes e a produção de eletricidade, por exemplo, e dando este exemplo a partir da fonte solar em África. Porque tudo isto é muito mais simples do ponto de vista tecnológico, da gestão das redes, da dimensão contida dessas mesmas redes, quando funcionando em comunidade, do que, obviamente, a exploração do gás, a exploração de hidrocarbonetos, uma central de biomassa que também tem emissões e que pode ser muito mais complexa. Sim, podemos mesmo criar comunidades e ajudar a estruturar comunidades em territórios que até sabem muito melhor e conhecem muito melhor o espírito no sentido etimológico do que é essa comunidade, levando a tecnologia certa para que, por exemplo, essa mesma eletricidade seja produzida. Este pode e deve ser mesmo um grande projeto e um grande projeto de apoio, um projeto que cria imenso emprego, um projeto que cria emprego disseminado no território, um projeto que cria riqueza, que combate e resolve necessidades básicas e que pode projetar o desenvolvimento económico destes mesmos países. A África tem um recurso extraordinário, que é, de facto, o número de habitantes que tem e a sua juventude. Claro que podemos fazer um discurso ao contrário, pegando uma vez mais no celular dos slides do António Nogueira Leite, nas 100 cidades, já foi a primeira cidades, já não me recordo, das inúmeras cidades com mais de um milhão de habitantes no continente e é aquele que mais vai crescer. Mas não tenho a mais pequena dúvida. Fora das grandes urbes e dos problemas da concentração que elas provocam, só acha que pode haver muita gente quem não quis desenvolver um projeto em territórios com pouca gente. Objetivamente, esta é uma riqueza enorme. Conheço muito bem, apresentado pela Daniela Coutinho, aquilo que são os projetos da Grongosa. O projeto da Grongosa é possivelmente o mais extraordinário projeto que eu conheço é certamente, e porque conheço muitos, não haverá muitos melhores, de misturar a conservação da natureza, de misturar a qualificação das pessoas e de misturar a produção de riqueza como se faz no Parque Natural da Grongosa. Existem, independentemente da biodiversidade que obviamente está sempre menos rica e menos cinematográfica, em Portugal, um conjunto de territórios aos quais aquilo que falta verdadeiramente no interior do nosso país para poder criar projetos como este, o que falta verdadeiramente é uma e uma só coisa. Pessoas. Não temos pessoas para cumprir projetos como esses. E por isso temos sempre que olhar para esta riqueza como uma enorme riqueza. Portugal é o primeiro país do mundo que disse vamos ser Deus em carbono em 2050. Com isso criámos um roteiro e com isso nos três cenários que foram estudados no roteiro mostrámos a nós próprios de forma absolutamente independente uma coisa que foi uma surpresa, confesso. No meu primeiro dia foi uma surpresa. Foi o seguinte, é que o cenário que mais garante que em 2050 Portugal vai ser um país neutro em carbono é o cenário onde a economia mais cresce. Ou seja, onde há mais deslocações porque a economia cresce mais. Ou seja, onde se consome mais energia porque a economia cresce mais. E isto que pode parecer um paradoxo não é. Porque é óbvio que esse crescimento tem de ser um crescimento neutro do ponto de vista das emissões. Esse crescimento tem de ser um crescimento que regenera recursos. E isso obriga a uma quantidade de investimento que, para o caso português, está estimada, 2 bilhões de euros de ano a mais. E por isso, o investimento na sustentabilidade é um investimento que, obviamente, nos ajuda a sobreviver como espécie, mas nos ajuda a criar muita riqueza, muito bem-estar e muita mão de obra qualificada. E por isso, toda e qualquer empresa, de preferência aquelas com maior dimensão, que têm estratégias de longo prazo e querem gerir o risco dessas mesmas estratégias de longo prazo, seja no domínio da governança, seja no domínio social, seja no domínio ambiental, têm necessariamente que saber dar este passo em frente e de compromisso. Não para ensinar nada a ninguém, não para passar para a mão do outro lado à ata da reunião que ainda não tivemos, mas para, de facto, capacitando e ajudando a capacitar quem está do outro lado, percebendo, respeitando e valorizando essas diferenças, ser capaz de fazer em conjunto. África é um continente chave para a nossa sobrevivência. Aí, dizem os antropólogos, terá começado a nossa espécie e é mesmo neste continente que nós vamos garantir a paranidade da nossa espécie. E entre nós, muitos de nós, somos mesmo gente simpática e merecemos andar por cá mais anos. Muito obrigado. 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 Obrigado.